Olá, eu me chamo Tuânia Guimarães, faço faculdade de Química na UF e sou aluna de Iniciação Científica da professora Magda Fontes. Minha apresentação é sobre a produção de amostras intermetálicas policristalinas e monocristalinas baseadas em Samário. O projeto de Iniciação Científica visa a preparação de amostras intermetálicas monocristalinas e policristalinas para estudos compostos contando Samário. Utilizaremos o forno-arco para a produção das amostras policristalinas e o método de fluxo para o crescimento dos monocristais. A preparação deve ser acompanhada da medida de difração de raio-x de pó das amostras e da análise dos espectros de raio-x pelo método de Hitchfield. Durante esse período da IC, iniciado em 3 de setembro de 2019, onde trabalhei junto com a Júlia Fernanda, nós preparamos amostras intermetálicas policristalinas dos compostos Sério Germânio 2, Sério Ferro Germânio 3 e Sério 1-X Lantânio X Ferro Germânio 3, com X igual a 50%, 70% e 100% utilizando o forno-arco. Essas amostras não são nosso material de interesse e foram preparadas como um treinamento com materiais que tínhamos em maior quantidade no laboratório. Posteriormente, algumas dessas amostras serviram como preparação do módulo 9, Sistemas de elétrons fortemente correlacionados Redes de Kondo, da Escola Avançada de Física Experimental 2020. Partindo para a parte experimental, o primeiro passo a ser realizado para a preparação de amostras é o cálculo estequiométrico. A partir dele, podemos definir a quantidade necessária de cada elemento para a quantidade de amostra desejada. O cálculo estequiométrico leva em consideração a massa molar da amostra desejada e a massa molar individual de cada elemento, e é realizada por uma simples regra de 3. No nosso projeto, todos os cálculos foram realizados visando obter uma amostra de 1,5 gramas. Então, para preparar 1,5 gramas da amostra genérica B como um exemplo, nós precisamos da massa molar de AB, que é obtida através da soma da massa molar de A com a massa molar de B. Depois, nós partimos para a regra de 3, onde a massa molar de AB está para 1,5 gramas, que é o 100%, e a massa molar de A está para X, onde X é a quantidade de A presente na amostra em gramas. Esse procedimento deve ser realizado para todos os componentes da amostra. Após a realização do cálculo estequiométrico, os elementos devem ser devidamente limpos e pesados. A limpeza consiste em limar o elemento para remover a camada de óxido em sua superfície, evitando assim algum problema durante a fusão. Depois de limpos, os elementos são pesados em balanço analítico, com precisão de 5 casos decimais. Aqui nós temos o sério germânio de alimpos e pesados. As amostras de alimpas e pesadas são transportadas para o forno a arco, onde é realizada a fusão. Depositamos as amostras de um modo que os pedaços menores fiquem por baixo dos maiores, a fim de evitar dispersão. O arco voltaio é um processo de descarga elétrica que se desenvolve através de um gás inerte, formando um plasma em alta temperatura a produzir uma centelha entre os eletrodos, onde passa uma corrente elétrica. O procedimento é realizado em atmosfera controlada de argônio, com pressão abaixo da atmosfera. O plasma entra em contato com a amostra sobre uma base de cobre refrigerada à água, o que evita a contaminação da amostra pelo cobre da base. O procedimento de fusão é realizado três vezes, a fim de garantir uma boa formação da amostra. Após a fusão, as amostras são pesadas novamente para conferir a quantidade de massa perdida durante o processo. Para que seja uma boa amostra, é aceitável a perda de até 1% de massa. Durante esse período, foram preparadas cinco amostras. Sério Germânio 2, Sério Ferro Germânio 3, Sério 0,5 Lantânio 0,5 Ferro Germânio 3, Lantânio Ferro Germânio 3 e Sério 0,3 Lantânio 0,7 Ferro Germânio 3, das quais a amostra de Sério Germânio 2 sofreu uma perda de 0,2%, sendo a única dentro do limite aceitável de perda. Como esses não eram nossos materiais de interesse, e estávamos apenas aprendendo o método, não foi realizado o tratamento térmico nas amostras, que é necessário para a melhor formação da estrutura cristalina. Sendo assim, posteriormente será necessário realizar uma análise térmica dessas amostras. As amostras foram analisadas por meio da difração de raios-x de pó para verificar os planos cristalinos formados durante a fusão. Para a análise, as amostras são quebradas com o auxílio de um pistilo em um grau de ágata com acetona até se tornar pó. A análise foi realizada na máquina modelo Expert Pro da Panalytical, com um detector de raios-x variando de 0 graus a 90 graus. Aqui nós temos, na imagem, uma amostra sendo quebrada em um grau de ágata. A técnica de difração de raios-x é importante para a caracterização estrutural de materiais, fornecendo ainda informações sobre a estrutura cristalina do composto, parâmetros de rede, distâncias interatômicas, posição atômica e ocupações dos sítios cristalográficos. E consiste na incidência da radiação em uma amostra e na detecção dos fótons difratados. Os raios difratados formam um ângulo θ com um feixe incidente, com esse ângulo satisfaçando a lei de Bragg. O método de Hitchveld é utilizado na análise de dados obtidos nas medidas de difração de raios-x e consiste em ajustar uma curva teórica aos picos de difratograma dos raios-x, minimizando a diferença entre os pontos teóricos e os pontos experimentais. Esse método torna possível refinar os parâmetros de rede, as posições atômicas, os fatores de vibração térmica, as ocupações dos sítios e também torna possível a identificação de impurezas no composto estudado. Aqui nós temos os resultados. Nós fizemos apenas comparações qualitativas entre os dados experimentais e as estruturas simuladas e o próximo passo será realizar os ajustes pelo método de Hitchveld. Aqui, para a amostra de L'Antonio-Ferro de Hermônio 3, nós podemos observar que os picos principais coincidem com a estrutura simulada, mas que existem algumas fases espúrias que não existem na estrutura simulada. Na amostra de Sérgio de Hermônio 3, nós podemos observar que os picos principais também coincidem, mas que também existem fases espúrias com picos que não existem na estrutura simulada. A amostra de Sérgio de Hermônio 2 não bate com a estrutura simulada, mas no ponto de vista da resistividade, ele se assemelha com os resultados publicados. Nesse caso, nós acreditamos que será necessário realizar os ajustes pelo método de Hitchveld para analisar a formação da amostra. Aqui nós temos a medida da resistividade elétrica do Sérgio de Hermônio 2, que foi realizada no projeto da Júlia. Então, nesse período inicial de Sérgio, realizamos um treinamento nas diversas técnicas que utilizaremos para desenvolver o projeto original. Para tanto, preparamos amostras com elementos em maior quantidade no laboratório, que serviram também para o preparo da Escola Avançada de Física Experimental 2020. Várias amostras foram preparadas e caracterizadas por raio-x. A análise das amostras foi realizada de modo qualitativo. Faz parte do atual projeto Aprendizagem da Análise pelo método de Hitchveld usando o programa FullProf. Não foi feito tratamento térmico nas amostras preparadas, devido a questões de tempo e disponibilidade dos fornos de alta temperatura. Apenas uma das amostras obteve a perda de massa aceitável, que foi a amostra de Sérgio de Hermônio 2. Esses dois fatos são percebidos nas linhas espuras dos espectros de raio-x das amostras de Lantânio 1-x, Sérgio x, Férgio de Hermônio 3. Os espectros de raio-x da amostra de Sérgio de Hermônio 2, apesar da pequena perda de massa, não batem corretamente com a estrutura simulada. Nesse caso, o ajuste Hitchveld precisa ser realizado. Entretanto, sob o ponto de vista da resistividade, a amostra se assemelha bastante ao que está publicado na literatura. O mesmo ocorre com a Sérgio de Lantânio 1-x, Sérgio x, Férgio de Hermônio 3. Apesar das fases expuras, observamos boa concordância nas medidas de resistividade. Então, obrigada.